Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, hoje vamos reagir ao canal do Psicotip dos Animes. Tanjiro, é possível perceber as emoções de alguém pelo cheiro? Olha, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas ele é psicólogo, né? Eu quero ouvir muitas respostas dele. E o Tanjiro é uma pessoa muito boa, muito perceptiva, então, bora ver o que ele vai falar. Olha, você me deixou as frases da hora. O verdadeiro heroísmo é notavelmente sóbrio, muito pouco dramático. Não é o desejo de separar todos os outros a qualquer custo, mas o desejo de servir aos outros a qualquer custo. Arthur, acho... é isso aí. Muito brabo, essa frase que ele disse. Eu sou o Rafael Psicólogo e eu me pergunto como seria o Tanjiro se aquele machado que ele jogou o tiver acertado Tomioka. Vamos falar hoje, finalmente, de Kamado Tanjiro. Tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. Muito se fala no Tanjiro empático e, de fato, ele é. No começo, era uma empatia prejudicial pela função que ele ia exercer de caçador de moito. Ele era muito ingênuo. Tanto que o Sakonji percebe isso. Mas depois, vamos vendo uma empatia mais assertiva dele. Porém, a grande característica desse personagem é sobre assumir responsabilidades. Após a morte de seu pai, ele pega pra si essa responsabilidade. Ele se sente responsável com sua família e tem esse senso de dever para com ela. E é visto pelos seus irmãos como um exemplo. Não só ele, como as pessoas da aldeia também. Que acabam ali, em alguns momentos, abusando dessa vontade do garoto. Eu tenho certeza que as pessoas fariam mais atos bondosos se não existisse muita gente que se aproveitasse disso. Mas, enfim, é um ser humano. Pesquisadores sabem há muito tempo que tantas pessoas quanto os animais são mais propensos a ajudar aqueles com as quais estão relacionados geneticamente com eles. Um conceito conhecido como seleção de parentesco. Ao ajudar aqueles que compartilham nossos genes, ajudamos a garantir a probabilidade que esses genes sejam transmitidos a gerações futuras. Só que não é o caso do Tanjiro. A empatia dele não é apenas por pessoas próximas. Não é apenas pela família dele. Se estende até mesmo aos onis. Perda é algo que coloca todos nós seres humanos no mesmo bar. Não importa que você seja, um dia você vai perder alguém ou vão te perder. É algo inevitável. Então, quando o Tanjiro chega em casa e o que ele vê é toda a sua família morta, o seu mundo desmorona e ele se sente culpado por aquilo. A gente percebe isso no filme, que ele sonha com uma realidade onde sua família não teria morrido. E ele pede desculpas aos seus irmãos, mostrando tanto que ele se sentia culpado pela morte deles. Tudo que eu não consegui fazer pelos outros, eu farei por você. É o que o Tanjiro fala pra Nezo com a sua única irmã sobrevivente. O senso que ele tem de responsabilidade com a sua irmã é algo incrível. Ele precisa carregar ela e em nenhum momento ele se queixa sobre aquilo. Ele de fato vê aquilo como uma obrigação dele. Tanjiro não entra especificamente em um estado de luto. Ele se recupera rápido daquilo. Muitas pessoas que se recuperam do luto de forma rápida, mais rápida que os demais, ficam com uma sensação na cabeça. Pera aí, eu deveria continuar sofrendo. Basicamente, existem três formas de luto breve. Isso pode acontecer porque você sentia pouco apego à perda, ou porque você passou por um luto antecipatório. Ou o terceiro caso, que é o caso do Tanjiro, quando você encontra algo que tomasse o lugar daquilo que você perdeu. A Nezoku se torna a grande responsabilidade dele. Ele não tem tempo pra ficar de luto. Então ele se sentiu na obrigação de fazer algo. Já que ele não conseguiu fazer pelos outros, ele vai fazer de tudo pra salvar ela. Ele precisa protegê-la de praticamente tudo. Ele precisa se proteger dos Onis, proteger sua irmã dos humanos, procurar uma forma de fazê-la se tornar humana novamente, já que ela se tornou um Oni. E ele está disposto a fazer o que for preciso pra isso, até mesmo matar. O Tanjiro tem um grau de empatia altíssimo. O próprio senso de responsabilidade dele está ligado à empatia. O pesquisador Erwin Staub conduziu um estudo onde o orientador falava para algumas crianças que se acontecesse a sala ao lado, ela estaria no comando. E para outras crianças não foi dito nada. E após isso, um estrondo a sala ao lado acontece. E o que foi visto é que as crianças que foram alertadas a se tornarem mais responsáveis ajudaram mais do que aquelas que não foram avisadas. Outros estudos mostraram que, quanto mais as pessoas indicaram anteriormente acreditar na sua própria responsabilidade, mais tiveram aptas a ajudar outras pessoas. O Tanjiro aparenta ter dentro de si um senso de responsabilidade de Naku, que também foi aprendido graças à influência de seus pais. Isso é algo bem evidente, afinal a própria Nesu... Agora, o drive-thru é drive-tudo. Vai passando de bike, skate, tudo. A Nesuco não mata humanos. Mesmo ela virando Oni, aqueles valores que ela aprendeu continuam impregnados nela. O que o Tanjiro pode ter é o que chamamos de empatia cognitiva. Os psicólogos Michael Myers e Sarah Rogers vão dizer que isso se refere ao quão bem o indivíduo pode perceber e compreender as emoções do outro. A empatia cognitiva, também conhecida como precisão empática, envolve ter um conhecimento mais completo e preciso sobre o conteúdo da mente de outra pessoa, incluindo como a outra pessoa se sente. Então, seus senos de empatia e responsabilidade somadas criam ali um altruísmo no Tanjiro. O termo altruísmo foi criado pelo filósofo Augusto Conte, que é basicamente para ser o oposto do egoísmo. Fazer algo que possa prejudicar ou causar um dano a si próprio para ajudar o outro. O altruísmo é um comportamento voluntário direcionado para ajudar alguém, no qual o altruísta incorre em risco ou custo e não visa recompensas externas. E o Tanjiro tem algo a mais ainda que poderia ajudar ele a entender o sentimento dos outros, que é o seu grande olfato. O olfato é o mais primitivo e mais misterioso de nossos sentidos. Uma simples fragrância tem a capacidade de evocar estados mentais psicológicos positivos e negativos e reações em milissegundos. Pelo cheiro, você se lembra de alguém que teve saudade ou pode se lembrar de alguém que te magoou. Ou seja, o olfato interfere diretamente como interagimos uns com os outros. Odores podem ser percebidos pelo seu cérebro, mesmo que você não perceba conscientemente. As glândulas sudoríparas apócrinas são estimuladas quando sentimos ansiedade, medo e raiva também. E elas são as principais responsáveis pelo odor que podemos exalar quando suamos. E isso poderia indicar mesmo que parcialmente, que determinado cheiro poderia revelar alguma emoção que a pessoa esteja sentindo naquele momento. A pesquisadora Agnieszka Sorokovska descobriu que as pessoas podem ser capazes de reconhecer alguns traços de personalidade de forma parcial pelo odor que elas exalam. Agnieszka deu a 30 homens e 30 mulheres camisas de algodão para que eles vestissem durante 3 noites. Depois, 100 homens e 100 mulheres, cada um deles avaliaram 3 amostras dessas roupas. E o que foi visto é que algumas pessoas conseguiram acertar com alguma precisão o tanto que determinadas pessoas eram extrovertidas, dominantes, luxuosas. Os julgamentos de extroversão e ansiedade baseados no cheiro eram tão precisos, em alguns casos até mais precisos, do que avaliações baseadas em comportamentos observados em vídeo. Ou seja, o Tanjiro falar para Shinobu que ela exalava um cheiro de raiva, tem sim algum sentido psicológico nisso. Essa descoberta curiosa infere que o rosto e o cheiro de uma pessoa... Tinha até esquecido dessa cena. ...que influenciam as primeiras impressões de personalidade de alguém. Ou seja, então era meio que óbvio que a pessoa mais empática do anime também seria aquela com o melhor olfato. Memórias da infância ligadas a cheiros permanecem nas pessoas durante toda a vida. É o que os pesquisadores chamam de efeito de memória prostiana, muito utilizado no marketing também. Tanjiro se torna aquele equilíbrio entre o Zenitsu e o Inoski, funcionando ali como uma espécie de irmão mais velho. Ele tenta não se desesperar quando o Zenitsu se desespera e não cair nas provocações do Inoski. Ele tenta ao máximo calcar... É, ele é irmão mais velho, né? Ele foi irmão mais velho, então... Experiência. Até mesmo os Onis, seres que tiraram tudo dele. O que causa ali de fato um risco pra ele também. Afinal, não é porque você simplesmente quer ajudar os outros que as pessoas vão te retribuir. Terem partia demais pode ser prejudicial. Se você sentir totalmente angústia de uma pessoa, e sentir totalmente angustiado com isso, com certeza é mais difícil que você possa ajudar essa pessoa. Se sentíssemos conscientemente o que os outros sentem o tempo todo, estaremos em permanente turbulência emocional, não deixando espaço para nossas próprias emoções. E o Tanjiro tem um controle gigantesco sobre isso. Ele sente empatia, já que uma coisa é você se compadecer com outra pessoa, sentir empatia por ela. Outra é você ajudar essa pessoa. Como o neurocientista Jean Desset fala, a melhor resposta à angústia de outra pessoa não é a sua angústia, mas esforço para acalmá-la. Empatia, responsabilidade são características que podemos sim desenvolver, e serão importantes em toda a nossa vida. Responsabilidade te traz liberdade. Liberdade para você ter o controle da sua própria vida. É difícil ser como o Tanjiro, é difícil abdicar de nossas próprias dores para entender o lado do outro. Ele faz tudo isso sem se queixar, justamente para que os outros não possam sofrer como ele, já que ele tenta entender qualquer lado, não com o objetivo de perdoar qualquer um, mas sim com o objetivo de entendê-los. Porque uma das etapas mais importantes para impedir que as pessoas façam coisas ruins no futuro, é entender o porquê as pessoas fazem coisas ruins. Curta, se inscreva, compartilhe. Cortar o mal pela raiz, né? Você julgar o que ela está fazendo sem saber o porquê, você não vai conseguir mudar a situação, você vai só ser refém dela. Interessante. Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo muito interessante esse canal, é um dos meus favoritos, porque mistura duas coisas que eu amo, que é a psicologia e os animes. Espero que tenham gostado do meu vídeo, do meu react, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus